Se você achava que todo urubu era feio e sem graça, se enganou legal. Esse é o incrível urubu-rei, uma das aves mais lindas do nosso Brasil. Também conhecido como Sarkoranthus papa, esse animal majestoso é raríssimo de se ver. E quando é visto ao redor de uma carniça juntamente com os urubus comuns da ralé, o urubu-rei logo se destaca com sua linda coloração. Além disso, o urubu-rei é muito maior que um urubu comum. Ele também é mais forte e consegue rasgar com maior facilidade os couros mais firmes que os urubus pretos não dá conta. E claro, a urubu-zaiada plebeia reconhece o reinado do urubu-rei e os respeita. Quando ele chega na carniça, todos os outros urubus abrem espaço para o urubu-rei se banquetear primeiro e só depois que ele se satisfazer, vai ser liberado para geral. E normalmente ele é o primeiro a encontrar os animais mortos, até porque ele tem um olfato mais apurado. O que é o primeiro a encontrar os animais mortos? O que é o primeiro a encontrar os animais mortos? O primeiro a encontrar os animais mortos? Obrigado.